Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse é um programa que você sabe, né? Eu não preciso nem repetir, mas eu repito. Isso é insistente. Esse é um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar. Termina o radar e a sua música moderna, às vezes músicas que o doutor Santini, que está comigo, não gosta muito, mas outras que ele gosta. Então é assim, o radar é para todos os gostos. Então hoje nós tivemos lá o pessoal do rap, então fica para todos os gêneros também, eu com o pessoal tocando aqui no radar. Então sempre depois do radar, a gente entra no ar e fica até às sete horas da noite tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de previdenciário e direito de família. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa, diariamente. E quando eu digo tratamos, eu digo porque nós estamos esclarecendo aqui as dúvidas que vocês possam ter a respeito de qualquer um desses assuntos. e sabe como é que vocês tiram as dúvidas que vocês têm a respeito de consumidor, trabalho, família, previdência? Mandando a pergunta para um desses endereços que nós estamos colocando aí na tela. Pode mandar para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br ou então pode ir telefonar para 984-298-775 984-298-775 Eu telefone aqui do programa, você liga para cá e pergunta. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu já até falei nele aqui, porque eu nem preciso falar, ele é tão conhecido de vocês quanto eu, porque ele está comigo desde o começo do programa há muitos anos atrás. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo ótimo. Tudo dentro dos conformes, sem problema nenhum. Dever cumprido, né? Todos nós votamos. Eu acho que mais uma demonstração de democracia, de respeito. Coisa boa, né, doutor Santini? Quando a gente pode cumprir, né? Nós nem precisamos votar mais. Não, nós já estamos isentos, mas vamos. Mas eu vou todos os anos lá cumprir meu dever. Até porque eu acho que a gente tem que participar, não adianta essa cultura de acusar, encontrar defeitos, se você não fizer a sua parte, contribuindo e construindo alternativa para o interesse coletivo. É verdade. Então tá, a gente tem que... Eu conheço gente de 70, 80, 90 anos que ainda vota. Vai lá cumprir o seu dever. Minha sogra, com 95 anos lá em Montenegro, votou. Um abraço especial para ela lá. Isso é um exemplo de cidadania. É, coisa muito boa. Então está. Doutor Santini, nós temos muitas questões para apresentar aqui no programa e vamos lá. Vamos. Antes que o pessoal nos mande lá para o programa. A primeira pergunta vem do Alessandro, aqui de Porto Alegre. Ele comprou um aparelho celular de uma marca famosa e num magazine também famoso aqui de Porto Alegre. Só que menos de um mês depois da compra, ele começou a travar o sistema. O Alessandro levou na assistência técnica uma vez e o problema voltou. Ele foi orientado a levar novamente. Aí o Alessandro disse que imaginou que quem deveria tomar tais providências seriam os representantes da loja. Mas eles se negaram. Entrei no José do Especial Civil e o representante da loja não aceitou a conciliação. Perdi e recorri. Perdi novamente. Há alguma providência que o Alessandro possa tomar ainda, doutor Santini? Alessandro, o Alessandro fez tudo corretamente. Quer dizer, ele foi até a loja, a loja recomendou assistência técnica, levou o aparelho para assistência técnica, voltou o problema. Ele achava que a loja deveria levar. Eu já disse aqui várias vezes, se eu fosse fornecedor, inclusive de aparelho celular, que para mim é um bem indispensável, eu trocaria na hora. E aceitaria e negociaria essa substituição do novo pelo defeituoso com o fabricante. Bom, ele procurou o Juizado Especial, fez correto. Aí a primeira audiência sempre de conciliação, que é um juízo leigo. Um juiz leigo. E aí, não tendo consideração, vai para o juiz togado, que aí ele julga e ele perdeu. Não cabe recurso. E, lamentavelmente, Alessandro, não cabe recurso e ele não pode entrar na justiça comum, porque é uma opção. Quando tu encaminha um processo judicial e que é cabível, é justiça especial ou justiça comum. Então, Alessandro, só resta uma possibilidade. Ele entrar em contrato, descobrir, falar com o fabricante. A marca eu conheço, uma marca... Marca boa, famosa. Muito conceituada. Não precisa citar o questionamento judicial. Diz que já levou duas vezes na assistência técnica, não foi superado o problema e pede a substituição. Está certo. Lamentavelmente, não tem. Agora, ele tem a garantia. Isso é importante dizer, Alessandro. Mas ele já questionou judicialmente. Eu acho estranho ele perder, porque defeito tem que ser superado dentro da garantia legal e contratual. Não sei se foi bem instruído o processo, não vou pré-julgar, mas, em tese, era uma tendência do Alessandro ser vitorioso num questionamento judicial. O Alberto, o Alberto não nos diz não de real. Aliás, eu gostaria de pedir às pessoas que, quando mandam um e-mail para cá, aparece ali o nome do e-mail, o nome da pessoa direitinho, às vezes coloca o telefone. Mas coloque a cidade, por favor, que, às vezes, nem sempre no e-mail tem a cidade de vocês, a gente fica sem saber. Tá bom? Mas o Alberto nos mandou com muita alegria para a gente e a gente responde aqui todas as perguntas que chegam. E ele disse que gostaria de saber como ele faz valer os direitos dele. Ele comprou um carro, eu não sei se isso aqui é uma relação de consumo, doutor Santini. Ele comprou um carro particular, mas só teve gastos com motor e caixa. Ele falou com quem vendeu, mas a pessoa que vendeu o carro para ele simplesmente o ignora e não toma providência nenhuma. Ele quer saber se ele tem algum direito. Em tese, sim, Alberto, mas não é a relação de consumo, porque é uma relação entre iguais, pessoa física e pessoa física. Tem que ser relação entre desiguais, pessoa jurídica e pessoa física. Então, é o seguinte, ele já gastou, deve se preparar, ele pode questionar isso e tem que ter um laudo prévio, e também tem que ter cotações, pelo menos três cotações de valores para superar os defeitos do carro que comprou com defeito. E ele tenta, a única coisa é tentar juizado especial, porque uma ação até com 40 salários mínimo pode ser no juizado especial. Então, é a única forma. Aí é um alerta, a gente não quer dizer que não pode fazer transações comerciais de produto ou serviço com pessoa física. Pode, mas tem que ter, né? Eu compraria sempre com o laudo de um mecânico da minha confiança. Claro. É, porque o cara desapareceu, agora é uma situação delicada, Alberto. Mas resta, tu tem o endereço, tu tem todos os dados, CPF, tenta questionar isso aí com o laudo de um mecânico, com três orçamentos e o que você gastou. Para tentar compor aí uma amortização que seja parcial do que você gastou. Tem uma outra pergunta aqui de, também envolvendo uma oficina, é uma pessoa que, para não ser identificada, ele diz, inclusive, qual é a cidade dele, eu também não vou dizer. Ele diz que levou o carro numa oficina para trocar várias peças, só que uma delas estava com defeito. O mecânico se recusou a trocar, alegando que o fornecedor da peça não era da cidade e as despesas seriam muito altas caso ele tivesse que trocar essa peça que estava com defeito. E essa pessoa quer saber o que ele deve fazer, doutor? Não, aí essa pessoa que não se identificou e a gente sabe a cidade, uma cidade querida, inclusive, aí é a responsabilidade solidária dos dois, do mecânico, que é uma pessoa jurídica, provavelmente, um estabelecimento comercial, e com o fabricante da peça. Os dois são solidários. Não interessa se foi trocada a peça e uma está defeituosa, mesmo que o defeito não se anunciou na hora da troca ou logo em seguida, ele tem garantia de 90 dias, é a garantia legal de um bem durável. Então, é o seguinte, volta lá, questiona o mecânico e comunica o fabricante dessa peça, porque também o fabricante poderá, de iniciativa própria, encaminhar a peça. Olha, vamos pacificar, eu já fiz uma mediação aqui com a GM, por exemplo, que envolvia todo um sistema de embreagem. Numa negociação, a GM botou as peças, a representante, a concessionária, a representante da GM entrou com o monte de obra, custo zero. Custo zero. Por quê? Porque estava dentro daquele período, já tinha vencido as duas garantias, a garantia legal e a contratual, mas isso era considerado vício oculto. Quando aparece o vício oculto, o consumidor, mesmo que tenha vencido as duas garantias, ele ainda tem 90 dias. Está certo. Então, faça isso aí, não tendo solução, tu pode denunciar os dois no PROCON, dessa cidade que tem, parece ter uma associação lá, e, se não, no Juizado Especial. Está certo. O Paulo mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que esteve num grande magazine para eu fazer um cartão de compras. Meu nome foi aprovado, crédito aprovado, e na hora de concluir a operação, a atendente me informou que eu tinha que pagar um seguro como garantia caso eu perdesse o cartão. Pedi para suspender a operação e pergunto se não se trata de venda casada. Com certeza, Paulo, aqui de Porto Alegre. É venda casada. A opção de ter uma garantia estendida ou uma garantia para furto, roubo do cartão ou clonagem do cartão é do consumidor, não pode vincular. essa atendente ou caixa aí, a preposta do estabelecimento comercial, que é a grande, ela foi orientada para fazer isso. Isso é crime na relação de consumo. Tem que denunciar, inclusive, esse segmento na delegacia do consumidor e também no Ministério Público, que eles devem estar fazendo. Que bom que o Paulo tomou essa atitude. A gente tem que começar a valer os nossos direitos e ficar indignado com algumas propostas indecorosas e um tratamento indigno ao consumidor que é a sustentação do negócio. O Paulo fez correto, agora divulga para todo mundo e denuncia, porque aí não exerce o papel de cidadão. E diz, olha, lá em tal loja eu fui fazer um cartão e queria me cobrar e me vender um seguro que é proibido por lei. É. Pronto. Ninguém mais vai lá comprar nessa loja. E essa, se ela está nos ouvindo, essa atendente aí, que é a caixa, parece, ela toma cuidado. ela tem que questionar com o seu patrão, porque à medida que o Paulo deixa de comprar, ela está perdendo um pedacinho do seu emprego. É evidente. O senhor Eugênio mora na cidade de Portão. Ele comprou uma camisa e disse que pagou bem caro pela camisa. Usei uma vez e quando foi lavada a camisa encolheu. Fui até a loja com a nota de compra, mas o vendedor se negou a trocar, afirmando que a camisa tinha sido usada e que perdia o direito da troca. Poxa, mas como é que ele ia lavar uma camisa? E como é que ele ia saber assim? Como é que a camisa ele só podia ter usado? Então, ele perdeu o direito de trocar segundo o vendedor. Ele quer saber se o vendedor está certo, doutor Santini. Olha, primeiro o lado bom. O Eugênio comprou um produto de marca e tem a nota fiscal. Tem a nota fiscal. Essa é a garantia do consumidor para questionar seus direitos. Ponto. Isso é fundamental. Então, eu recomendaria para o Eugênio aí do Portão, que é uma cidade querida que a gente conhece muito bem, fala com o dono da loja. Não tendo sucesso, tenta entrar em contato com o fabricante dessa camisa. O cara é capaz de mandar duas, provavelmente. E aí, não tendo sucesso nessas duas alternativas, Eugênio, aí denuncia em Portão, se não me falha a memória, tem um Procon, denuncia essa loja no Procon, e ele tem todo o direito. A camisa não vai encolher por ameaça de chuva. Ela tem que ser molhada. Então, é o seguinte, pode o produto caro, etc., de uma marca reconhecida, não deveria fazer isso aí. Então, faça isso aí e denuncia no Procon. Agora, eu pergunto o seguinte, doutor Cintini, aquela pergunta que a gente sempre faz aqui, conversa aqui. O que que custa para a loja trocar a camisa? Se ela sabe que o fabricante vai dar uma outra. E outra, uma cidade que nem Portão, que todo mundo se conhece. Então, se o gênio começar a falar que essa loja não gosta de consumidor, que é a postura, claro, que é do vendedor, por isso que ele tem que falar com o dono, quem vai sair o perdedor nessa disputa aí é a loja. É a loja, Com certeza. Aí o gênio vai vir comprar em Porto Alegre, vai passear no shopping. Claro, vai passar numa outra loja. Em vez de deixar o dinheiro lá em Portão. Não comprem lá porque lá não trocam. As camisas de lá encolhem. É. O senhor Leonardo mora aqui na cidade de Capão do Leão, que é ali pertinho de Pelotas, né? Ele disse que foi até Pelotas para comprar um aparelho eletrônico. Duas semanas depois, o mesmo apresentou problemas. Liguei para a loja e disseram que eu tenho que mandar para assistência técnica. Mas lá na cidade, de Capão do Leão não tem assistência técnica, só tem em Pelotas. Ele quer saber se ele é obrigado a arcar com a despesa para levar o aparelho para assistência técnica, doutor Santini. Porque primeiro, Leonardo, aí de Capão do Leão provavelmente ele fez certo, vai num centro maior onde tem mais opções, comparações de preços, etc. Comprou um aparelho eletrônico, bom, e aí assistência técnica, claro que não é cidade, não é desprezar a cidade pequena, mas não tem em todas as cidades. Então, agora, essa despesa que ele está tendo, guarda os comprovantes, seja a gasolina, seja a passagem de ônibus, etc., guarda a primeira vez e a segunda e depois solicita o reembolso. Se ele não quiser fazer o reembolso, tanto o fabricante quanto o estabelecimento comercial, denuncia em Pelotas, no PROCON. E aí ainda tem o Juizado Especial. E aí, se ele não pagar via administrativamente, que tem que entrar em Juizado Especial, inclui na ação dano moral. Dano moral. Claro. Agora, é impressionante isso, como as pessoas... É tão fácil. É tão fácil de resolver um problema e as pessoas não resolvem. É, é. Quer dizer, o Leonardo está fazendo tudo certo aqui, foi lá, comprou um aparelho, olha, mora numa cidade perto e daí os caras... Ah, não, quer arrumar, vai lá e leva lá, a despesa é tua. Esse é um aparelho pequeno. Se fosse uma geladeira, um fogão, alguma coisa, que tem traslado, tem frete, isso serve para qualquer um. Assistência... Quem criou o problema não foi o consumidor. Segundo. Claro. Tem assistência técnica, tem que levar, tem custo. Normalmente, tem dificuldade de pagar antecipadamente. Tem loja que diz, olha, deixa que o traslado é para a nossa conta. Outras, você paga e traz aqui que a gente reembolsa. É assim que tem que ser feito. Mas guarda o documento e depois cobra. Agora, normalmente, quem vende faz de má vontade. E eles aproveitam da cultura do brasileiro, né? A valor é pequeno, poucos reclamam, não, tem que mudar. Olha aqui a pergunta da dona Leandra, que mora aqui em Porto Alegre. Ela comprou um tablet que em junho, junho, apresentou problemas. fui até a loja e me informaram que eu deveria mandar o aparelho para a fábrica em São Paulo, pois a garantia quem dava era a fábrica. Mandei, mas o tablet não voltou 100%. Agora, ele está desligando direto e estou com medo de ter nova despesa enviando para São Paulo. Olha, a Leandra tem praticamente a resposta quase que idêntica do Leonardo. Na realidade, ela tem duas garantias, o tablet. A garantia legal de junho a 90 dias, então já passou. Já passou. E a garantia contratual é do fabricante, mas o estabelecimento comercial tem a responsabilidade de amparar, porque ele que representa a indústria também. Então, é solidário. A despesa que ela gerou para mandar em São Paulo, ela deve ter guardado os comprovantes. Tem que mandar novamente, parece que a assistência é só lá, o fabricante que resolve o problema. Manda, manda, não tem problema nenhum. Guarda os comprovantes e depois faz a cobrança. Se tiver qualquer dúvida, denuncia aqui em Porto Alegre os dois, o fabricante no PROCON de Porto Alegre e entra com uma ação no juizado. especial. Não tem. Que coisa séria isso. Olha o seu José Luiz aqui de Viamão, ele tem um cartão de crédito, ele diz assim aqui qual é a bandeira, que foi clonado e ele disse que os vigaristas que clonaram o cartão dele fizeram diversas compras com o cartão dele. Ele quer saber a quem ele deve recorrer para se ressarcir dos prejuízos, doutor Santiago. Não, primeiro ele não deve pagar, né? O José Luiz, se foi clonado e ele notou, ele deve ter feito um boletim de ocorrência, se você não fez, tem que fazer, porque essa é a prova que... E aí ele expressa o dia que foi clonado esse cartão de crédito. comunica pelo zero oitocentos, o quatro mil e pouco aí que tem os cartões de crédito, essa clonagem. A partir daí ou a partir do momento que fizeram a compra no nome dele e ele não foi o titular dessa compra, ele não tem que pagar. Não tem, né? Não tem que pagar. Durma tranquilo. E aí se a operadora do cartão de crédito que eu conheço, uma operadora conceituada, vier a cobrar, entra com uma ação contra eles, não tenha a menor dúvida. Agora tem que ter o boletim de ocorrência. Tem que ter o boletim de ocorrência. Isso serve para qualquer um. Perder o carteiro de identidade, perder o cartão de crédito, qualquer documento, boletim de ocorrência. Hoje a gente faz tudo online. Então isso é o primeiro documento que prova que você foi subtraído num documento. Eu fui, eu fizeram carteira de identidade minha e da minha, da minha carteira de identidade da minha esposa em São Paulo. E aí depois apresentaram uma procuração aqui em Novo Hamburgo para vender um terreno no meu nome. Então nós estamos muito vulneráveis no Brasil. Então nós temos que cuidar muito disso aí. E essa providência é primeiro delegacia de polícia, BO, e depois, imediatamente, ou até antes, o 0800 da... Mas no caso do maclonagem, a pessoa às vezes só fica sabendo quando chega a fatura. Sim, mas ele não, ele prova que ele não comprou isso aí. Ele sai dali, vai lá e faz o BO. Não, e normalmente as operadoras quando se faz isso aí, mesmo que ele faça o BO posteriormente, e a clonagem, claro, o cara vai saber depois. Eles desconsideram. Perde lá a operadora e perde o estabelecimento comercial. Uma vez roubaram um cartão meu e comparam um televisor aqui nas lojas Columbo, aqui em Porto Alegre. Então não paguei, né, claro, fui na polícia e denunciei. Doutor Santini. Vou aproveitar e mandar um recado para um amigo nosso que sempre ajudou muito a gente lá no fórum, que é o Rodrigo Canelas, quando ele era o gerente regional da TAM. Hoje ele está numa outra situação que ele está nos assistindo. Então um abraço aí, fraterno, para o Rodrigo. Tá bom, Rodrigo. Um grande abraço. Agora eu vou viajar para a TAM, tenho muita vontade de ir a Portugal. Doutor Santini, muito obrigado pela presença aqui no programa. Muito obrigado também. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira nós não estaremos aqui. O programa sobre direito de família será uma reprise com o doutor Ernesto Neto. E sexta-feira nós não teremos programa porque é dia de final. A todos vocês, muito obrigado, um bom feriado, muito boa noite e até segunda. E sexta-feira